DRAGON BALL Z Boas pessoal Bem vindos a mais um vídeo sobre cenas do Dragon Ball dos anos 90 Ok só aqui uma cena que encontrei também o objeto do Dragon Ball Z quando fui ver ao cinema Isto foi em 18 de 8 1997 7 horas 500 minutos filmes Castelo Lopes Isto foi no Feira Nova do Barreiro que já nem existe Isto também tem uns postais 3 Não tem nada Este postal aqui recebi-me num aniversário que fiz foi os meus amigos que me ofereceram isto Tinha uma sweat também do Dragon Ball por isso estão a ver mesmo Isto andava tudo doido com o Dragon Ball Ok a próxima cena é uns cards é das poucas coisas que consegui completar Estão a ver Isto está num docinho personalizado Isto deve ter sido cenas que tirei em revistas Estes Isto os cards Peço desculpa Os cards vinham nesta saqueta Isto trazia 7 cards e um e um que brisava Isto também é da Panini Ainda tem aqui Ainda tem aqui um pocketinho Eu acho que havia um dossier Já não me lembro se havia um dossier mesmo especial para guardar os cards Já não me lembro Não tenho a certeza Mas pronto E também há sobre o Dragon Ball E aqui estão os cards Ao todo são 120 cards Eu houve uma altura depois não consegui não consegui Estava sempre a sair repetidos Depois Tive que mandar uma carta para a Panini Isto acho que veio de França Que eram 120 cards Depois arranjei estas estas folhas para guardar calendários Foi perfeito para isto Estava em Espanhol Estava em Espanhol Acho que é melhor tirar as folhas Com licença Estava em Espanhol Ok, acho que assim é melhor Este é um dois três quatro cinco seis sete oito três dois este este é o brilhante que saia que saia saia sempre um acho eu sete normais e um brilhante brilhante nove dez onze doze treze quatorze quinze dez dez dezesseis e aqui estão os outros estes este é o brilhante vinte e cinco vinte e seis vinte e sete vinte e oito vinte e nove trinta 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 e um trinta e dois next este é o brilhante externo ainda dê fixe são fixe estes cartas trinta e treze trinta e treze trinta e treze 35, 36, 37, 38, 39 e 40 Mas depois tinha aqui a explicar a Eymar Mas estava em espanhol Não traduziram isto para português A dar cobrida 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 Ainda era bué, 120 cards fogo Isto deve ter levado um bom tempo Provavelmente quase todos os dias comprava um pacote Pois não era só eu Os meus amigos também andavam a comprar 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 Está no vínculo Ainda bem que tive a feliz ideia de na altura comprar logo estas capinhas Passou o teste do tempo Passou o teste do tempo Também como não houve estes cards 65, 66, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 A cobrida 73, 74, 75, 75, 76, 77, 78, 79, 80 Ainda bem que dividi os vídeos Que isto também vai levar algum tempo Este é igual ao que eu posso ter que tenho aqui 88, 82, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98, 98, 99, 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 99 Android. Olha esta tem duas. Quase todos só tem um de cobrida em cada. Este tem dois. Noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove, cem, cento e um, cento e dois, cento e três, cento e quatro. Olha este também tem dois cobridos. Pelos vídeos para o fim saiu mais cards a brilhar. Cartas brilhantes. Cento e cinco, cento e seis, cento e sete, cento e oito, cento e nove, cento e dez, cento e onze, cento e doze. E é a última. Esta não tem nenhuma cobrida. Cento e trelo, cento e catorze, cento e quinze, cento e dezesseis, cento e dezessete, cento e dezoito, cento e dezenove e a última, cento e vinte. Eu fiquei muito contente de ter conseguido completar uns cards. Bem fixe. Depois saiu estes. Mais tarde saiu estes. Estes também são fixe. Mas não completei. Estes já estão a ficar aqui muita confusão. Estes são assim, são diferentes. Estes também tem qualquer coisa na parte de trás. Isto já não interessa. Eu tinha a mania de destruir, não é destruir, desfazer as revistas. Depois punha no dossier. Também cheguei a fazer em revistas de jogos. Onde é que está? Está aqui. Tem aqui umas revistas. Mas e se depois, talvez mostres? Num vídeo dedicado às revistas. Mas pronto. Ok. Ainda tenho aqui uns quantos repetidos. Este é diferente. Este acho que é outra coleção. Está aqui a dizer. Coleção Dragon Ball Z série 2. Eu acho que estes saíram antes deste. Estes acho que saíram depois. Primeiro deve ter saído estes. E depois é que saíram estes. Diz aqui que é série 2. Depois estes foram os últimos saíram. Se não me engano. Esta série 2. Este é repetidos. Da primeira série. Saíram sempre por é repetidos. por isso é que acabei por pedir à Panini para me mandar o resto. O resto. Muito fixe estes cards. Saíram belas cenas do Dragon Ball nos anos 80. Agora não sai assim grande coisa. Acho que ainda existe qualquer coisa. mas não é assim. Não tanto como nesta altura. E é isto pessoal. Era isto que eu queria partilhar. Estes cards. No primeiro vídeo foi a revista. Do super jovem especial Dragon Ball. Uns cromos. Também não consegui completar. Estes que saíram nos pacotes Matano e Debulical. Este está bem da boca. Tem várias imagens. Mas olha. Isto é que está a descolar-se. Tem que colar isto. Agora. Bem depois colo isto. E é isto pessoal. Vou ficar por aqui. Deixem aí nos comentários. Se vocês chegaram. Também a colecionar. Alguma coisa destas. As cenas dos pacotes. Matutano e Debulical. Os cards. E pronto. Postais. Era via bué de cenas. Eu tenho aqui um póster. Não é um póster. É da revista. É de uma revista qualquer. Também cortava. Cenas da revista. Para fazer pósters. Do Tobol No.1. Mas isto não interessa para aqui. Ok pessoal. Que eu esqueci de mostrar aqui mais uma cena. Do Universe Dragon Ball. Desta vez do videojogo. É esta revistazinha aqui. Já não sei de onde é que isto saiu. Não sei se isto é mega cego. Não. Não deve ser. Se calhar foi no Opi Consolas. Isto está tudo em Espanhol. Ok. Devo ter tirado aqui qualquer coisa. Para pôr no dossier. No meu dossier personalizado. Isto é truques. Truques das personagens. Do jogo do Dragon Ball. Mas tem aqui também uma curiosidade. Mas está em Espanhol. Se alguém quiser depois ler. Eu não vou ler aqui grande coisa. Tem aqui certas curiosidades. Do Dragon Ball em Espanha. Também foi um grande vicio em Espanha. Havia colecções de cromos, comics, camisetas, gorras, pinas e demais artigos próprios de merchandise. Com essa... Vamos quase como uma epidemia. Está tudo viciado. Difusão da série de desenhos Toy Animation. Mas passou para os videojogos também. O primeiro cartucho baseado em Dragon Ball. Qual é a notícia? Ele não nasceu. Algo como é o mistério de Sharon. Como é... Saiu no Japão. A finais de... Hã? Não é assim dizer. Dois anos depois. Dois anos depois. Primeiros comics de Toriyama. Por suposto. No Leibold. Mas chegou oficialmente em Espanha. Mas era um total de 14 jogos. A continuada série. Dragon Ball Z. Para Super Nintendo. 14 jogos. Um pouco de tudo. de jogos de Arcade. Jogo de Rolls. Jogo de Boots etc. O Big Peach de Nintendo. Também de jogos de Super Nintendo e Mega Dragon. Estes últimos bem conhecidos. Nosso país graças a Bandai. Isto é tudo truques. Truques das personagens. Deste jogo de Dragon Ball. Mas este Dragon Ball saiu para a Super Nintendo e para a Mega Drive. Lá em Espanha. Isto é só truques. Os golpes. Com licença. Vou ter aqui isto. Até tem uma ficha da resistência de Soboku. Agilidade, poder, energia, força física. Ação com ar. Os melhores golpes. Objeta. Piccolo. Trunks do futuro Célula do céu Android 6.8 Queridem... É só uma revista só com truques para estes. Não é nada. Esta era quem? Aqui. Gino... Freezer... Gojila... Petite Cell... O Icon... E é isto. Isto também está um bocado incompleto. Deve ter tirado imagens de certeza. E é isto. Era só mais isto que queria mostrar. Agora sim pessoal. Tchau aí. Fiquem bem. Tchau tchau.